Pesquisadores, professores e historiadores reunidos para visitar a suposta região onde parte da civilização inca viveu há mais de 500 anos. A expedição começou em Rolim de Moura, a 65 quilômetros de Cacoal. Essa pesquisa já começou há mais de 30 anos aqui. A minha primeira expedição que eu participei aqui em Rondônia foi em 1979 e eu estive na região do Corumbiara, com o Berbão. Nós fomos contactar uns índios isolados que tinham lá. Primeira parada, Santuário de Santa Luzia, de onde é possível visitar uma serra denominada pelos pesquisadores Pirâmide do Sol. Era hora de seguir a viagem. De lá, a caravana partiu para a alta floresta do oeste, que fica a 40 quilômetros de Rolim de Moura. Depois do asfalto, muita poeira e desafios pela frente. O grupo percorreu mais 80 quilômetros de estrada de terra até chegar ao local, considerado um sítio arqueológico pelos estudiosos. Tem um mapa. Esse mapa aqui fala do reino de Paititi. E nesses 30 anos que eu moro aqui em Rondônia, em contato com garimpeiros e madeireiros e sitiantes, eu consegui ver artefatos arqueológicos. De acordo com pesquisadores e historiadores, para comprovar que parte da civilização Inca habitou essa região, além de um levantamento arqueológico completo, é necessário encontrar material orgânico para datar a época. Os Incas sempre buscam para as construções uma parte alta. E isso pode ser uma das explicações. Segundo os pesquisadores, estes blocos de pedras formavam um muro de contenção, o que demonstra algum indício da antiga civilização nesta área, já que podem ter servido para conter a encosta. Para líder indígena, a pesquisa resgata as raízes do povo. E só com a pesquisa que ele está fazendo, a gente conseguiu encontrar algumas peças. Umas a gente já recuperou, outras a gente sabe onde está.